Salve, salve galera, salve, salve molecada, olhando de volta trazendo pra vocês mais um vídeo e mais uma adesão sensacional para ETS 2 1.43, estamos trazendo esse comil campeone 3.25 multi chassis, é lá do nosso amigo David Caetano, pessoal show de bola, então pessoal, esse mod é bem bacana, ele tem os chassis Volvo, Volkswagen Mercedes, passageiros com superlutação, vidros, fumê, volantes, volante Mercedes-Benz com 2 e 4 raios, copiloto ou copilota, retrovisores, GPS e animação nas portas e janelas, é do lá, então como eu disse, é lá do CD 3D David Caetano, beleza queridos? Olha só, sensacional mesmo, modizão aí, lindo, 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 ó, janelas lá, janelas funcionais, portas aqui, ó, porta aqui, porta do embarque, top demais, né gente? Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês o interior, ó, janelas do motora, buzininha, luzes, tudo funcionando perfeitinho, gente, legal, legal mesmo, vou tá mostrando na loja lá pra vocês, chique do bacanizado, olha que coisa mais bonita, é, o, esse busão, então pra gente jogar aí no nosso 1.43, é, vou também tá deixando o packzão de passageiro do nosso amigo Cristian Cardoso, se você for jogar em algum mapa que não tem suporte, tá, eu estou aqui no mapa EAA, tá, não vou deixar link do EAA, porque do EAA não foi lançado, né, versão 6.4, Então, não vou tá deixando, mas hoje é dia de lançamento do mapa EAA. Então, vamos entrar aqui na loja e mostrar aí pra vocês e já vou aproveitando e convidando você que não é inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade que você já tá aqui, chegou aí, não conhece o canal, inscreva-se com a gente, é importante demais o seu apoio e a sua ajuda. Então, todos vocês estão convidados a participar do nosso sorteio e se inscrever aqui no canal, e não percam as nossas novidades, acionem o sininho, gente, ó, é, cabine única, aqui você tem as opções do chassi, tá vendo, ó, estamos no Vox, Mercedes e Volvo, vamos deixar Mercedes que o volante é Mercedes, né, vamos aqui, ó, motores, motor Mercedes-Benz, duas opções de transmissões, interior único, e aqui você vai ter as skins, ó, tá, aqui você vai ter as skins, a da direção virtual, né, porque o ônibus foi, foi passado pela direção virtual aí para o David poder atualizar, águia branca, e assim por diante, ó, um monte de skin bacana pra vocês, gente, um monte, ó, muita skin mesmo, aí você vai escolher a sua skin favorita, né, vai tá definindo qual é a skin que você prefere, ó, tem um monte de skins, tem umas skins aqui que eu acho chiquido, bacana, muito legal, olha lá, ó, tem umas skins aqui que é top, hein, tem uma da Fiel aqui que eu acho muito lindona, então, aqui, pessoal, tem bastante opções pra vocês de skins, então, você vai encontrar aí uma diversidade boa de skins pra se divertir, ó, ônibus bacana mesmo, atualizadinho aí pra gente poder jogar no ETS2 aí, rodar no seu mapa favorito, ó, pulei mais um aqui, ó, pessoal, tá vendo quantas skins? Tem bastante, hein, bastante, e aqui são as skins edit, tá bom? Vamos aqui, ó, aqui você vai ter, aqui a opção dos fumê, né, você pode escolher entre 35, deixa eu posicionar aqui pra você ver, ó, tá, e definir qual você quer, aqui você vai definir o ar-condicionado, já está ali definido, aqui você define o seu espelho retrovisor, aqui você define a lotação, né, vamos chegar mais pertinho ali pra vocês verem, ó, lá, completa, super lotação, ó, o pessoal vai entender ali, gente, que é isso, amigão, aqui você vai definir fritamento ou turismo, aqui você vai definir o seu copiloto ou copilotar, aqui você define a lotação que a gente já mostrou, aqui você vai definir a placa, uma dessas opções, tá bom? E no interior dele você vai ter aqui o GPS, tá bom? E aqui é a opção do volante, né, que é o raiado com 4, 2 e 4, por isso que eu deixei até o chassi no, 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 no Mercedes, né, pra combinar mais. Pessoal, vídeo curto, a gente não vai rodar com ônibus, porque sempre a gente faz isso, a gente apresenta, depois traz uma live bem bacana, modizão top, né, pessoal, pra rodar no seu mapa favorito. Desde já eu quero agradecer demais a sua presença e lembrando sempre, galera, não é inscrito aqui do canal do Tio Cláudio, já se inscreve, aciona o sininho e vem participar das nossas lives, a gente tá com menos lives no canal, mas sempre estamos trazendo, principalmente finais de semana, a gente vai tá rodando com esse busão, beleza? Fiquem com Deus, até no seu próximo vídeo, live aqui no canal Cláudio Gamer Oficial e eu fui, meus queridos. Cláudio Gamer Oficial Obrigado.